Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Vamos acompanhar hoje a segunda parte do vídeo sobre clubes modestos, que agora em 2020 foram comprados por grupos ou pessoas físicas milionárias. Confere só! Vou abrir a segunda parte do vídeo falando do Vazlandt Beivara, mais um clube do futebol belga que começou a receber investimentos estrangeiros agora no ano de 2020. No último mês de setembro, 97% de suas ações foram vendidas para um grupo de investimentos norte-americano chamado Bolt Football Rodings. Liderado pelos empresários David Blitzer, Jan Najaf e Jeff Murad, esse grupo tem como portifório a participação nas ações de alguns projetos esportivos, como por exemplo no Crystal Palace, clube inglês que hoje joga a Premier League. A compra do Vazlandt faz parte de um projeto da companhia para a expansão de suas atividades. Já para o clube, a chegada desses novos acionistas majoritários significou uma baita ajuda para os seus cofres, principalmente nesse período difícil de crise econômica. Como tem sido comum nesse tipo de negociação, os valores da aquisição das ações não chegou a ser revelado, mas alguns detalhes do acordo foram divulgados pelo próprio clube. Ficou acertado, por exemplo, que a Bolt Football Rodings tem o direito de trocar o nome, as cores e até a localização do clube. Mas tudo isso tem que passar por aprovação dos atuais membros do Conselho de Administração, além dos acionistas que compõem os 3% das ações. Enfim, antes de qualquer coisa, esse grupo norte-americano precisa primeiro traçar um planejamento para tirar o Vazlandt-Bevera da luta contra o rebaixamento na elite do campeonato belga, algo que tem sido comum nas últimas temporadas. Devido aos altos impostos e ao controle rígido no fluxo de dinheiro, possuir um clube nos Países Baixos não é visto como um investimento muito vantajoso. Mas, mesmo assim, existem aqueles que ainda se arriscam. O Fortuna Sittard, clube que na atual temporada disputa a elite do futebol holandês, se salvou de uma possível falência quando, no último mês de junho, teve parte de suas ações adquiridas pelo milionário turco Adjun Noladjule. Famoso em seu país pelos trabalhos como repórter, apresentador e empresário, Adjun oficialmente comprou, por um valor não revelado, apenas 25% das ações deste clube dos Países Baixos. Mas, mesmo sendo um acionista minoritário, tem sido nos últimos meses o verdadeiro manda-chuva da equipe, principalmente devido à sua amizade com o principal acionista, o também turco Ishtan Gun. Apesar de não ter experiência como gestor no futebol, é ele quem tem contratado jogadores e até treinadores. De acordo com a imprensa local, por enquanto, o principal objetivo desse turco é pelo menos manter a equipe na elite do futebol holandês. Conhecido por suas participações frequentes na elite do campeonato francês, o Toulouse é mais um personagem do vídeo de hoje. Depois que a equipe foi rebaixada para a segunda divisão da França na temporada passada, o então proprietário Olivier Satron, que estava no comando desde 2001, resolveu vender 85% das ações para um grupo de investimentos norte-americano chamado Redbird. Ligado ao mercado financeiro, esse grupo já era conhecido nos últimos anos por comprar ações de algumas equipes de futebol americano. Além disso, eles também mantêm contratos de marketing com vários atletas da NBA e NFL. Com um patrimônio estimado em quase 4 bilhões de dólares, eles usarão o Toulouse para começar os seus investimentos no esporte bretão. A ideia é traçar um planejamento de longo prazo, construindo uma base sustentável para o sucesso do Toulouse. O ex-treinador francês Damien Comol, que já trabalhou na administração de vários clubes europeus, foi nomeado pelos novos proprietários como presidente do clube francês. Ah, vale ressaltar que os valores da compra das ações por parte do grupo norte-americano ainda são mantidos em sigilo. Adversário do Toulouse na atual temporada da segunda divisão da França, o Cannes é mais um clube que em 2020 abriu suas portas para a chegada de um capital estrangeiro. Após atravessar uma grave crise financeira, esse clube francês foi salvo da falência momentaneamente no último mês de setembro, após passar 80% de suas ações para um grupo de investimentos norte-americano chamado Oktry e 20% para um empresário francês chamado Pierre Capiton. De acordo com informações que foram divulgadas oficialmente na imprensa, essa união entre o grupo norte-americano e o empresário francês ficará responsável por investir aproximadamente 20 milhões de euros nos próximos anos para equilibrar as contas do Cannes. Ainda não houve oficialmente nenhum tipo de investimento nesse sentido, mas pelo menos a troca de comando e a nova organização administrativa já foi acertada com o Departamento Nacional de Controle de Gestão, que é o órgão da Federação Francesa responsável por fiscalizar as finanças dos clubes profissionais do país. O ex-jogador Olivier Piquet foi escolhido pelos novos administradores como o novo presidente do Cannes. Sua principal missão no primeiro momento é adotar medidas que reduzirão os custos operacionais da equipe. Para finalizar, vamos falar do caso do Charlton, um clube centenário da Inglaterra que recentemente acabou indo parar nas mãos de um milionário e guitarrista dinamarquês. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar para o finalzinho do ano passado, quando um grupo de investimentos chamado ESI, com sede nos Emirados Árabes Unidos, assumiu o controle do clube inglês após comprá-lo por um valor simbólico de um euro. O Charlton estava passando por sérios problemas financeiros e precisava urgentemente de um investidor. Porém, após alguns meses do negócio, a English Football League, que é a organização que representa os clubes da 2ª, 3ª e 4ª divisão da Inglaterra, reprovou essa venda do Charlton, alegando falta de garantias financeiras por parte dos novos proprietários. No meio desse embrólio, surge então em setembro de 2020 o nome de Thomas Sandgall, um milionário dinamarquês radicado nos Estados Unidos que, por um valor não revelado, foi anunciado como o novo proprietário do clube inglês. Dono de uma banda de rock, Thomas fez sua fortuna através de uma empresa chamada Zinex, que desde 2014, fatura mais de 40 milhões de dólares por ano oferecendo produtos de tecnologia medicinal. Conhecido por ser inovador e visionário, pela primeira vez na vida resolveu investir no futebol. O curioso é que antes de comprar esse clube do sudeste de Londres, o dinamarquês quase acertou a aquisição do Wigan, que também vem passando por sérios problemas financeiros e administrativos. Apesar da ESI ter levado o caso para a justiça, Thomas segue firme e forte à frente do Charlton, e já prometeu que nos próximos cinco anos vai tirar o clube da terceira divisão inglesa e levá-lo de volta para a Premier League. Chegamos ao final do vídeo, pessoal, agradecendo a audiência de vocês sempre. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho